Mas a gente está nesse processo. Vocês chegaram a visitar alguma pai para conhecer a vivência? Sim. Nós fomos, foi uma turma de 20 pessoas. Foi para Juazeiro. A gente conheceu a pai de Juazeiro, por sinal encantadora. Profissionais acolhedores, uma equipe muito boa. Uma experiência, uma vivência maravilhosa. A gente sai de lá assim, deslumbrado. Para quem está começando, por ver uma pai de Juazeiro do Norte, a gente sai assim encantado. Muito lindo, um trabalho perfeito. Já são anos, a pai de Juazeiro do Norte tem uma história muito grande. A gente também teve a oportunidade de fazer um curso com o pessoal da Seduc, da Credset, de Canindé, com alguns professores, diretores e coordenadores. Professores do Estado, diretores e coordenadores das APACs. Alguns estavam presentes. Que fazem parte da Credset, no caso. E por aí agora só estudos, né? A gente segue muitas APACs, a gente conversa com muitas diretoras, com muitas, né? Com diretoras não, perdão. Com coordenadores. Com presidente, vice-presidente, né? A dona Francisca de... Porquilha. Porquilha. Ela é uma parceira, né? Ela tira muitas dúvidas da gente. A gente ainda, antes da abertura da sede da APAE, a gente irá fazer algumas vivências, alguns dias, em sedes de APAE, né? Ainda não sabemos quais, se sobrar o Vajoto, mais próximo aqui da gente, não sei. Mas o Vajoto já tem um APAE há mais de quatro anos. Mais de quatro anos, no caso, primeiro do que a daqui. Primeiro do que a daqui, Pato Verde. O Vajoto já tem um APAE. Pato Verde.